E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, agradeço você de coração, é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, então bora lá reagir às batalhas rapaziada. E agora eu te mato, só com a improvisação, e eu falei do seu, quando eu fiz o meu gosto de improvisação, mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta, e é não, Santos Dumont, não ia ser o primeiro a criar um avião, cês tão me entendendo, xará, é um ataque que eu tenho pra trocar, então entende, cê é com cliente, cê lembra, vou mandar galinha, bala pra trocar. Ele veio falar de impossível, ele só grita, só tem entonação, mas esse menininho é só rima previsível, cê tá ligado, é o vacilão, sou underground, estilo chorão, hoje comédia você vai pro chão, que o impossível é só questão de opinião. Agora mano, você toma um coro, até porque mano, eu sou besouro, capoeira, estomato, no prante, no cabelo louro, cê é hiena, nós é leão e nós urge, me manda pro seu, meu talento tá acima das nuvens. Ei, meu, toma, você tá ligado, cê não arruma nada, até porque meu mano, você é pi, 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 piada. Antes de qualquer coisa, parceiro, eu te amo, entendo que você já me viu chorando, sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei, então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei. Ah, muito bom é que cê se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã que respeitou, você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa, você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. É, então você vai me fazer chorar, e sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar, um dia quem chora, cê nem vai fazer chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar. O mundo tá girando, tá girando, faz tempo, você tá se atrasando, o mundo tá girando, não, seu mundo tá parando, enquanto o seu só caminha, meu mundo tá capotando. O mundo tá capotando, nem tava, agora capotou que eu tô rimando, realmente, às vezes eu tô me atrasando, melhor atrasar meu lado do que o de outro humano. Eu prefiro de outro humano, que eu choro meu choro, e eu sei o que eu tô passando, se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro, pra minha mãe não chorar, faça a dele e chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre, ela viu que você não tava só de porre, lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Cê tá ligado, maluco, eu reconheço o seu empoderamento, você tem um black lindo, mas sua cabeça é vazia aí dentro, cê tá entendendo, meu truta? Mano, por isso que nós te matamos aqui, sem caô, cê colocou o nome de Black Panther na emoção, nem sabe onde começou. Mano, esse seu argumento foi um lixo, como eu não sei, começou em Wakanda, cê não pensa te der, meu amigo, cê calma que agora diz nada. Você falou de uma mulher preta, garçando uma vitrine, uma mulher preta com uma criança no braço, isso daria um filme. Isso daria um filme sem massagem, infelizmente seu filme é que é de comédia e o seu é um curta-metragem. Tá entendendo, parceiro, como que nós faz? Eu não tô em prato, não fui akonda, foi 1900 e tantos, uma luta foi contra os brancos. Não, mas agora eu já faço minha rima sempre que estratégia, você vem eu falando sobre o meu filme, o meu filme não é de comédia. O meu filme é de eu ter feito um clássico, criando beijão com horrores de maloqueiro, chora agora e que depois? Você tá sendo um MC, cê pode chorar agora e que depois, as suas máscaras que vai cair. Você veio falar nada de filme, mas não agora você é um cuzão. Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga em perigo e minhas rimas são. Não, não, a gente não promete que eu sou seu limite, não é tudo, eu sou seu assinato. Tem a ver minha máscara com isso, não é mais batalha, virou teatro. Mas agora eu já faço meu verso, eu já faço rima. Se vira um teatro, abre a porra da cortina. O papo reto pra mim ser sua parte faria, se perceberam que é muita indulação e muita gritaria. Isso virou até um filme aonde os comédia sempre trazem os seus ideais. E pra do hype, pra crescer, isso aqui virou um jogo mortais. Fala mais calma, que eu te mato sempre usando o meu comento. Tô usando toda a gritaria, falando o que eu tenho por dentro. O black tá bem ali, eu tô gritando, eu tô por amor. O grito do silêncio é o mais ensurdecedor. Olha as ideias desse cara, você sabe muito bem que eu já não tô entendendo. Você tá ligado que eu já cego na base, que eu tô desenvolvendo. Eu não tô entendendo. O agdutão, correda, parada. Falou que a cena tá mastigada. Você é o favorito pro estadual. Sem botar a cara, qual foi da fita? Mano, você não tá entendendo. Tá gesticulando porque na minha frente você tá temendo. Você falou que a cena veio mastigada. Só que eu tô no improvisado. Você não tá nem botando a cara. E aí no estadual você vai ser mastigado. Guarulhos por todo canto. Eu e meus, eu e meus manos. Você sabe que agora eu tô brincando. Você disse que eu não boto minha cara. Boto minha cara já tem sete anos. Onde você tava se pá? Ruas de Guarulhos ou de Tua Cá. Você não viu nas ruas de São Paulo. Porque tava nas ruas do GTA. Ai que chato. Mas que MC pato é um fato? Eu vou te mostrar que você deveria voltar de volta para o seu quarto. E assistir meus vídeos. E pensar como eu sou foda pra caralho. Que hoje em dia na sua idade você chama de hype. Eu chamo de trabalho. Tá ligado maluco? Você falou até de banco de réu. Você nem sabe nada que você tá falando. Comédia, você tá de chapéu. Você tá ligado que eu sou vagabundo. Eu te mata aqui nesse segundo. Eu tô nos bancos do rolê do momento. Que minha progenitora me colocou no mundo. Tá entendendo? É desse jeito. Mas sempre foi estereotipado. Você dá minha cruz, seu formato e seu peso. Eu carrego mesmo sendo julgado. Você tá ligado? Você é um menino. Mano, você tenta pegar o drop. Mas tudo a você não é hip-hop. No papo reto pra mim você é loque. Por isso que o Nonsigo falou. Que mano, esses caras não consome. Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem. Ele é jantar, pô. Porque meu ex-mantel, meu amor, meu ex-mantel, você vai perder. Quando eu te falo, eu tô dando drop. Mas tu é aqui, meu povo, eu quis dizer. Você falou que eu sou pi-pi-piada. Eu não sou esse aí. Eu sou o Nenemada. Meu ex-mantel, 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 meu ex-mantel. Eu adianto nem, mano, que eu sou seu limite. Eu já faço verso sem sossego. Finalizei no Nenemada, mas eles não veem o acerto, só vi meu erro. Rima no pra caralho, no baralho eu sou o Coringa. Mano, eu trouxe a minha ginga, como se eu fosse a seringa. É muito foda colar em Guarulhos e ver toda a minha quebrada linda. Vai mostrar do que cê é capaz, eu nem mostrei o que eu sou ainda. Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade. Eu só trouxe verdade, eu só consegui fazer rima. Isso é compatibilidade, habilidade, te conseguir fazer com agilidade. Eu não mostro minha fragilidade, eu sou XLR8, te mato com velocidade, caralho. Agora eu acordei, tá ligado que agora eu revoltei. É por isso que aqui eu me sinto rei. Sabe que agora, meu mano, eu tô caminha de fé. É que eu cheguei, eu não quero ser um príncipe de GR. Porque minha mãe já é uma mulher rei. Minha mãe é uma mulher rei, você sabe que não tem trajetória. Quando eu tô rimando, eu mostro vitória. Por isso que eu tô na luta e também glória. Agora eu vou te mostrar como é que tem pra trocar, porque eu tô na história. Sabe por que eu sou massa cinzenta, que hoje tá se sentando a sua história. E agora eu começo meu tudo, eu não vou regredir. Sabe que tudo que eu faço é de free. Eu tô contigo fazendo isso aqui. Ele disse que se sente saquera. Só que cê sabe que não tem visão. Ele se sente saquera. Pegando fogo, eu me sinto no caldeirão. E agora que vem, vem. Sabe que tem, tem tipo bom flow. Sabe que nós faz o show. Por isso que eu mato o show. Cê não mostrou sua capacidade, claro. Sabe que essa que desfalca. Quando eu mostrar minha capacidade, eu quero ver todas essas moças na alta. Já quando ela está confortável, faz um pouco lastimável. E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu. Mas quando tá perdendo, ela fica se doendo. Na plateia com crianças, me manda tomar no cu. Eu pensei, eu vi. Eu entendi o desespero. Por isso que agora, mano, eu falo pra tu. É o contrário. Você é buceta. Mas às vezes quer ser pique no final, acaba tomando no cu. Ai, ai, ai. Que argumento fraco pra caralho, pode pá? Essa sua rima fraca não vai poder me abalar. Ah, é, parceiro. Tudo bem, essa é catreta. Vou mostrar pra essa piquinha. O poder da minha buceta. Ele paga todos os meus erros. Vocês estão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo. Ele meio em trilogia, eu tô entendendo. Mas apela putaria, como o croncha tá perdendo. Então vamos pra putaria. Sem hipocrisia. Ó que ideia louca. Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta. Ela me fez bruxa ainda e precisou tirar a roupa. Que moleque feio, parceiro. Vou proceder. Eu pego muito mais mina do que você. Essa ideia feia eu entendi. Ai, guri, que é um papiluoso pra isso pire. De novo agindo na ignorância e na contradição pra pé reto. Tretando mulher como objeto. Mas agora eu falo, meu parceiro, que eu gosto de você. Que você não é o meu desafeto. Não quero essa vida pra subir. Você vai cair. Você também fez quatro. Por isso... Eu não entendi. O cara aqui na levada. Não sabe contar pra mim. Você é uma piada. Fala aqui e aproxar. Essa que é a levada. Mamã tanto meu ombro que acabo engasiado. Tava fazendo quatro porque você também fez quatro. E então presta atenção no que eu venho te dizer. É pra ganhar de mim só desse jeito. Deixando uma rima a menos. Então na próxima pede ajuda pro EZ. Não fiz a última. Agora eu faço o dobro. Se você não entendeu, eu falo como é. Se fosse competição de quem pega a mina, cê tava em primeiro. Batalhar de rima tá embaixo do pé. Nossa, que merda. Vem, 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 vem. Agora que comecei, cê sabe que essa é a mania. Ele começou puxando putaria. Ele não era big pedal de um cabelo azul. Falou, tô nessas merda e no final tocando pulpo. Esse ginho graja o X. Eu aluguei um triplex na mente do MC do amor. Mas eu sou um ódio pódio tudo. Aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você. Eu sou um favor. Desde a época que tinha as mixagens dos beats. E que o barretto tava nos press. O beat é. E graja o X. Aluguei um triplex. E esqueci de todo o Xbox por duas buchas de 10. É. Eu desconectei o Kinect. Cê me instica e não se movimenta pra minha song de rap. Olha o rap de o final do dia. Eu vou encaixando. Você não é o bumbeto. Eu vou explicar. Eu te conheci no Yeah. E onde cê faz... Eu entendi qual que é a parada. Mas tá osso. Porque eu mori que a quatro minutos. Eu entendo que é bem antes no pescoço, né? Eu entendi. Lá em Graja é o X. Mas isso é vida real. Ou seja, desligo as pecs. Cê tá me entendendo? Pois eu tô improvisando. Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando. Eu tô absorvendo e observando. Porque cê é Fortnite. Saca cada vez. A safe tá fechando. Magrão, eu passo a visão. Como se eu fosse um avião caça. Cê perdeu a chance de ganhar maçã. Mas não vai se livrar de uva passa. Porque a rima passa que nem bala. Ela dispara na sua cara. Quero ver se seu 38 é enferrujado. Ou se ele ainda dispara. Ele ainda dispara. E agora vai sobrar somente a carcaça. O seu flow de uva passa. Pra mim é igual no Natal. No arroz, não tem graça. E aí? Faz o favor, meu parceiro. Você não caça. Você é o caçado. E o caçador tá bem preparado. E tá bem armado. Muito engraçado. A uva passa. No fim de ano, no arroz, não tem graça. Mas explica por que que todo ano ela tá na sua casa. Mas sua rima é muito pesada. Por isso eu sou mais inteligente. Minha rima sim. Ela não tem graça. Mas todo ano ela tá na sua mente. Ela nunca tá na minha casa. Porque ainda não tive o Natal na ceia. Mas meu parceiro, quando eu tiver. Com certeza vai ter uma casa cheia. Vai ter a uva passa sim. Porque o bagulho vai ser uma tradição. Mas o que muda todo paradigma. É o taxa é pão. E que patrão. E graças a Deus. Ano passado eu tive uma ceia. Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia. Então hoje eu tenho essa ceia. Mas não tem tanta ceia. Pois a ceia no rap. Nós já percebemos que a situação tá feia. A ceia no rap. Deve tá bem feia. Mas mano, eu já não me envolvo. Meu parceiro. Tudo que eu ganhei com o rap. Com os meus. Eu sempre devolvo. Por isso mesmo. Tá ligado mano. Que eu não tenho dó. Derramo o suor. Eu ainda não tive a ceia. Mas ano passado eu dei uma pra minha vó. É. Uma pra sua vó. Eu não vou dar uma pro meu vó. Porque eu não conheci. Então eu dou pra quem sobrou. Dua pra minha subinha. Que não é a sobra. Dua pra minha mina. Dua pra minha sogra. E se você quiser magrão. Eu tenho uma rima e te mando de dobra. Porque a rima te cobra. Meu parceiro agora. Você sabe que não vai sobrar a manobra. E pra você que ficou como coja. Por isso mesmo você desdobra. Você só falou muito aí. Pareceu a língua de sogra. Vamos lá. Rima com vontade mano. É tudo que eu tenho. Eu sei que você é um atleta. Então vou te mostrar o meu desempenho. É. Eu admiro seu corre. Cê mata ou cê morre. Cê traz sua verdade. É. Vai ganhar quem rima mais. E quem tem mais força de vontade. Tem dia que nós acorda. Desanimado. Mas hoje cê não é meu dia. Tá entendendo? É meu legado. Deixei ele com letra e poesia. Então traga tudo que você tem. Se eu não mato eu morro. Filho de socorro. Lá do fundo do pulso. Traz seu ataque que eu reviro em dobro. Isso é uma batalha. Traga as cartas. As minhas viradas pra baixo. Por isso que no beat nós encaixa. Respeite meus cachos. Ah. Eu respeito seus cachos. Cê respeita a minha. Até porque a carta virada pra baixo. Esse é o gambito dessa rainha. Tá entendendo qualquer rima. Hoje eu vou te bater. E realmente meu mano. Você disse que eu tenho muita coisa a perder. Só que agora cê vai entender. Que essa rima agora cê me ouça. Quando me faltou força de vontade. Eu tive muita vontade de ter força. É por isso que eu resisti. Eu também admiro seu corre. E como você falou aqui. Nessa batalha eu mato ou tu morre. Só que cê não precisa morrer. Porque cê me ensinou o perdão. E se cê tá no fundo do poço. Eu tô disposto a entender a mão. Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente. Só que mano você nunca foi um oponente. É melhor do que tá de truta eternamente. Cê tá entendendo como eu faço camarada. Porque agora eu vou te mandando rap de no grau. Você falou até de mel. Mas em tela de abelha. Aquela abelha é rico ou menos sal. É daquele jeito que agora eu já te mato. Mano. Engatilhe. Bang. Bang. Tipo Real Madrid do elenco do merengue. Você nunca ouviu um ruteng. Tem. Tá ligado meu parceiro. Por isso se arruma nada. Eu já tiro a terra do eixo. Você tá ligado contra mim. Você já fica até assustado. Tá passando truta até a mão no queixo. E agora eu já te decapito. Mano porque eu tenho um livro abrito. Sou livro de árbitro. E eu te mato rápido. Você fica pálido. Até porque sou neurônio. Hoje eu rapito. Então rápida. Porque eu faço uma boa improvisação. Pra mim você é um sem noção. Você só não põe a mão no queixo. Porque eu odeio seu queixo no chão. Aí já era. Meu truta. Você falou do ministro da fazenda. Então me compreenda. Aprenda. Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda. Aê. Vou acabar com esse porco. Com o papo que é torto. Mano não importa. Você sabe muito bem que o papo é reto. E ele não importa. Sabe que isso é previsível. Mano o que eu faço é incrível. Vivemos mesmo num país que bate a renda. E MC que baixa o nível. Aí. Você não quer se enrola. Sabe muito bem pra você que minha turma. Você só enrola. País de baixa renda. Você bate o nível. Paga demais. Abaixa a bola. A churra só tá começando. Você não sabe fruta que eu sou underground. Você falou de convocar. Então eu vou responder. Você mano. Eu vou terceiro round. Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos. E acontece agora. Mas mesmo assim eu sou guarulhense. Então isso pertence a minha trajetória. Não é somente aquele que vence. É como um suspense. E essa narratória. A narrativa que eu trouxe ativa. Eu precisei levar Guarulhos para fora. Quem faria. Se não fosse eu e os meus cria. Quem faria. Você faria. Isso é ritmo e é poesia. Isso aquece minha mente. E gela meu sangue. É uma pneumonia. Isso aquece minha mente. Gela sua gangue. Você vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio. E de pódio. Eu trouxe sentimento. É. Quando eu comecei a rimar. Nego. Eu trouxe pimentas pro centro. E toda vez que eu fiz minha rima. Nego. Eu deixei 100%. Pois o JP levou. Guarulhos pra fora. O Barreto levou eles pra dentro. Tava entendendo? Nego. Eu respiro tudo que eu faço aqui. E é por isso que eu respeito. Nego. Eu tô vendo na frente um MC. Você falou. Que. Deixa um legado. O seu legado é verdade. Sabe o seu legado. Ele tem nome. E espalhou girassóis por toda essa cidade. O seu legado. Hoje é maior de idade. E hoje trouxe a sua dor. É. Mas eu sou um cara meio profano. Criatura matando o criador. Uou. E mais de 3, 2, 1. Obrigado. E aí, Cante. O que aconteceu? Faz essa cara de cu. Claro que o beat é blue blood. Reclama no Twitter. É um pássaro azul. Só que seu pássaro não doou. Mano. Sabe que agora nem brava. Não tem pássaro que tem. Mas. Hoje você toma dois bombos sem água. Do que você tá falando? Hoje eu te mando, mano, pra casa. Cê vai vendo o que agora você tá vendo. Não sou anjo. Eu não tenho asa. É por isso, meu mano. Que você deu o azar sem cometer falha. Eu sou Ana Maria Braga. Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha. E quando eu respondo, eu me falo da mágica de batalha. Porque eu sou irmão Manten. Eu me alimento. Medalha, medalha, medalha. É o seu pássaro. Metralha, medalha, metraga. É o teu adversário que é bom. Pra mim você grita demais. É assim que você escreve o seu som. Eu vou gritar demais. Porque no meu quarto nem me não via. Hoje eles não te escutando. E pra criança cê só fala porcaria. Não falou que ia comer minha irmã. Por isso que vou dar uma piada. Arrombado, cê toma postura. Quer comer os outros e ter namorada. Três, dois, um, grita. Eu não vou comer. Eu comi. Aê! Três, dois, um, grita. Assim, porra. Viva de três, dois, um, grita. Eu não vou comer. Eu comi. Eu comi. Eu comi. Ela é minha namorada. Até porque eu e o vi é o cunhado. Viva! Você tá me mandando que eu tô no trilho. Domingo eu almoço na casa da sua mãe. E na quinta eu expongo o filho. Viva! Sozinho. Apolo. Aliás, você que é o filho. Afinal parece que é um velho de colo. Você não ouve, mas nada me entendeu. E é por isso que a parada é louca. Ele é velho. Tá falando tanta merda que a geriátrica vai na sua boca. Aí. Sabe, hein? Apolo. Ele consome. Só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype com o meu nome. Porra! Literalmente. Eu vou te matar, Liu Bi. Chamo o ursinho fuu. Pra ver se vai te salvar. Você falou de tijolo. Minha rima é dianteira. Não carreguei o tijolo. Carreguei a obra inteira. Então você calma seu talento dentro de um cubico. O titular me titulo. Ganhei hoje eu tenho um título. Aê! Pra mim você é um cuzão. Você vence de speed flow. Não de construção. Você falou de tijolo. Agora eu vou te matar. O tijolo é baiano. Eu sou baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá. Só que hoje toma daca. Se fodeu, ô bola 8. Hoje cê para na caçapa. Moro! 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 Realmente. Cê sabe que daqui a pouco eu copo o Paco. Até porque na batalha hoje eu te ataco. Aê, maluco. Hoje eu vou te surpreender. Até porque na rima eu boto pra foder. Quem já jogou se nunca vai entender. Bola 8. Perdo por dentro e por fora. E o último a morrer. Última! É o último a morrer. Relaxa, freestaleiro. Mas na primeira fase, contraditório. Hoje cê foi o primeiro. Então cê calma. Hoje eu sou mito. É oito. Me vira ao contrário. Te bato até do infinito. Bola! Te vira ao contrário. Aê, maluco. Cê não faz nem o necessário. Cê tá ligado de artista pro artista. Na minha percepção infinita é ponto de vista. Realmente isso é verdade. Pra uns pode ser mentira. Pra outros sagacidade. Mas sabe que esse daqui a proceder é o contrário. Pode virar meu espelho que rima mais do que você. Bola! No espelho na humildade. No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade. É desse jeito que eu sigo na habilidade. Que qualquer varão de igual esconde no tua comunidade. Te matem logo. Você sabe muito bem que sua rima é merda. Por isso você não foi tiro por causa da loinha. Você se fudou porque senão pra ver sua queda. Então cê calma. Só rima merda. Por isso eu vou te engano. Cê sabe que eu chego. Eu e faço o duplê. Hoje você tá fudida porque você acabou de cair no topo do imparicente. Tudo bem. Só que eu não fiz tudo. Mano, pode ter certeza que não vai ficar no NG. Até porque mano, pode ter certeza que eu tô protegida. Me amando e honrando meu terreiro. Ele fala só que você não é maloqueiro. Antes de acertar a família eu vou te acertar primeiro. Então cê calma. Eu vou te engano. De fato você sabe ser a lombra. Você vai me acertar primeiro. Se fuder eu faço isso. Quero me acertar o sonho da sombra. Eu e vencendo por isso que eu vou te engano. Você sabe onde cê vira meu fã. É que eu vou juntando. Não é a força da amizade. É discurso. Não é junto com você pra sair. Rápido. É. Tudo bem. Só que na batida eu não me acabo. Eu chamo a ruta. Eu sou tipo um corudo. Minha rima vai fazer você tomar no up-hop. Aê. Ó meu parceiro. Por isso que agora é coerente. Ele parece que eu faltar. Eu te bato de trás pra frente. Nossa. Fica me louvadora. Eu vou chegando o monstro. Minha rima é duradoura. Por isso eu vou batendo. Essa rima é minha. Eu sou raiz. Eu sou naruto. Sou teporudo. MC mortinha. Caralho. Eu que sou matinha. Tá panguando. Que eu saiba chegou a três vezes. Eu tô rimando mais de seis anos. Só que no final de tudo mano. É pra esse prota. Filho do demônio. Assassino que eu tenha. Sou a tribuna. Assassino. Eu sou aqui do marro. O que você tem a louca. Você sabe sonar na boca. Por isso eu vou chegando. Você significa que ela chega na batalha. Ela vem vendo que atrapalha. E ela vem falando. Ela vem citando o cante. Olha só que engraçado. Puxa essa pedeira. Sabe eu sou indigente. É ver se o enxergue cê quer. Hoje a Netflix senta no tridente. Ele fala de interno. Tudo flipa mano agora em pá. Só que no final de tudo mano. Eu tô rimando por ti ter certeza que na zona que eu vou rimar tá. Fala de inferno. Isso que você disse. Conheci o inferno do fã de carona na rosa. Esse inferno da Levinsky. Se morrer feito mano. Cê sabe que eu tô rimando. Por isso que eu tô te atacando. Não adereça. Porque minha bala é certeira. Não adianta tá desviando. Por isso que eu aguento o meu caminho. Minha rima vai ser igual o seu speed flow. Porque você vai sair daqui rapidinho. Mas calma que eu demonstro talento. Enquanto eu saio rapidinho. O seu talento tá lento. Então você calma. Você falou de arma. Toca de olho pro seu nariz. Realmente eu vou dar um sniper. É de shot. Acertei 5x. Oi. Tudo bem. Nessa daqui que é a função. Eu tô lendo. Só que você sabe que agora eu mostro improvisação. Esse é o defeito dessa nova geração. Não importa a velocidade. Sim a minha direção. Nossa. Só que hoje é banal. De novo. De novo argumento do marechal. Não tenho direção. Só que hoje eu sou inferto. Tá fodida. Tá perdida. Na sua frente o papo reto. É o papo reto. Tudo bem. Mas a rima é turva. Papo reto. Deixa o contrato. Eu vou te dar o jogo. E a sua cara vai na curva. Não vai entender meu parceiro. Por isso que agora já era. Até porque é uma doação. De certeza não representa a nova era. Então cê calma. Que eu tô dentro do ringue. Perdi. Fui para a curva. Se fudeu. Drift King. Então cê calma. Que agora tá pipondo. Pelórios e furiosos. Pelórios e furiosos. Drift King. Só que você sabe que na batida não tá dentro do ringue. Ele falando a minha frente que ele é o Drift King. Só que na batida eu fumo do Pong. Prazer o Drift King. A lei fica é o King Kong. Só que esse é o Drift King. A rima. Por isso eu vou chegando. Alter a autoestima. Você é King Kong. Relaxa a rima é minha. Se fudeu. Tomou tiro por causa de uma loirinha. Melhor, talvez eu seja ouva reto. O moleque do menos verdade vai na sua cara. Por isso que eu quero a comida na minha mesa. Eu quero a profundeza. Cansei das rimas rasas. E quando eu vejo na minha volta. Eu só vejo o cara. Eu sou o nome. Porque a selva é o que me salva. Entendeu? Eu preciso concentrar. Preciso me centrar. Pra poder trazer uma rima boa. Eu preciso concentrar. E poder centrar. Pra fazer o coração queimar a terra da garoa. Por isso que é melhor você não ousar. No meu game é melhor não pausar. Eu me sinto até o DiCaprio. Por dentro do regresso eu encontrei o meu Oscar. Eu não sei se você entendeu. Mesmo regredindo. Mesmo caindo. Mesmo chorando. Hoje não choro. Mas parece que choro. Esse gosto é no sorriso. Eu não sei se você tá entendendo. Por isso que eu tô mudando. E tô tentando fazer um ataque legal. E no final poder tocar no seu terceiro olho. Que tá bem na sua testa. E a coluna, PBL. 3, 2, 1, 1. Eu tenho o menor escolher. E o que eu tô chamando. Então o tempo tá feito. Vou ter que realizar. Porque eu sou tão generoso. Deixa eles participar. E a plateia escolher. Qual emissão vou amassar. E é você. Hoje na norte tá dominando. É hoje que tu perde. Os japonês baianos. A primeira que eu já nascei. Perdei há 7 anos. E eu sinto te formar. Dia 8 tá chegando. E não vai ser o vinho mais. Não vai ser o vinho mais. Vai ser o japonês. E aí eu já mostrando que nós é crack. E mostrando pra você. Que não tem zogacidade. Te quebrando na sua casa. E mostrando que o bode é o jato de verdade. Agradeço você de coração. Sempre pelo apoio. Pelo carinho aqui no canal. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Eu sou o HD. Tamo junto rapazinha. Rapazadinha. É nóis. Todo dia. Vídeo novo aqui no canal. Eu sou o HD. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tamo junto. É nóis. Falou. Deixa o like. Se inscreva. E aí